Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e dizer teu novo nomear Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar a Deus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Valeu Será que você já parou para pensar Que está tão perto esse dia? É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver O momento mais lindo da sua história Pois o céu está preparado E pronto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar Valeu a pena confiar Adeus Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer Meu Deus, valeu